Muito boa tarde, estamos a iniciar o Jornal de Sexta de 16 de Junho aqui no Oceão TV. Começou ontem e vai prolongar-se até domingo mais um Festival Literário Internacional do Interior, Palabras de Fogo, certame que integra um total de 10 municípios, entre os quais Ancião. E Ancião foi precisamente o anfitrião da sessão de abertura da 6ª edição deste festival, numa cerimónia que teve lugar no Complexo Monumental de Santiago da Guarda. Pode conferir o programa completo no endereço que lhe deixamos em rodapé. Tem início à manhã e culmina no próximo dia 24 a 6ª edição da Semana da Vila de Avelar, que irá contar com diversos momentos culturais e desportivos. O Ponto Alto está marcado para quarta-feira, dia 21, com a sessão solena evocativa do 28º aniversário da Relevação de Avelar à Condição de Vila, a partir das 18h45, no Adro da Igreja Paroquial. A edição deste ano dos Jogos Desportivos do Conselho de Ancião está a entrar na sua reta final. E após a recente última etapa do Jogo da Malha, amanhã à tarde será a vez dos últimos jogos relativos ao torneio de ténis que vão decorrer no Avelar. As finais feminina e masculina irão decorrer em simultâneo a partidas das 6h. Relativamente às caminhadas, também vão culminar no Avelar com a 5ª caminhada, Renascer das Cinzas, a ter iniciado às 9h e com ponto de partida na junta de freguesia local. Amanhã, a partir das 11h, a Biblioteca Municipal vai acolher mais uma sessão de música para crianças. Uma iniciativa que tem entrada gratuita como habitualmente. É já no próximo domingo que sai para a estrada a 16ª edição da Maratona BTT-XCM, coorganizada pela Associação AnciBikers e pela Associação de Ciclismo de Santarém, com o apoio do município. Trata-se de uma prova que abrange dois percursos, com 38 e 75 quilómetros, sendo que a primeira prova está marcada para às 9h. Enquadrado nas comemorações dos 400 anos da Conferaria de Nossa Senhora da Paz, amanhã à noite, a aldeia da Constantina vai acolher um concerto intitulado Jazz ao Hadro. A partir das 22h, irão apresentar-se Le Triplette de Lisbonne e João Mortágua. O contrato local de desenvolvimento social 4G de Ancião, abreviadamente conhecido por CLDS, está a terminar mais um ano de atividade. E na próxima semana vai dinamizar mais alguns momentos em jeito de ponto alto. A semana irá arrancar dedicada aos mais jovens, com uma sessão de danças urbanas no Parque Verde do Nabão, às 16h30 de dia 19. E na próxima quinta-feira, dia 22, terão lugar danças de Salão Sénior, no Centro Cultural de Ancião, a partir das 15h. Um momento que, ontem mesmo, também teve lugar em Pousa Flores. Estão abertas até o próximo dia 27, as inscrições para mais um bloco de atividades de animação e apoio à família, numa altura em que se aproximam as férias escolares. Uma dinâmica que irá desenrolar-se entre 13 e 31 de julho, em diversos pontos do Conselho. No site do município, há mais informações sobre esta iniciativa, e é também nessa plataforma que pode aceder ao formulário de inscrição. Recordamos que continua aberta, até 14 de julho, a fase de apresentação de propostas a contar para o Orçamento Participativo Jovem de Ancião. No endereço que partilhamos consigo, pode conferir todos os detalhes sobre esta iniciativa, direcionada para jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, e que tem associado a uma dotação de 10 mil euros. Quase adado por terminado mais um jornal de sexta, fico com as temperaturas que se prevêem fazer sentir em Ancião neste fim de semana. Quanto a nós, ficamos com um novo encontro marcado para a próxima sexta-feira. Até lá!